Música Sob o tema saúde que futuro no âmbito do ciclo de conferências Agenda para a Região, a Federação Distrital do Partido Socialista de Vila Real debateu no passado sábado em Chaves questões de sustentabilidade do Estado Social e a abordagem de políticas de promoção para a saúde. Nuno Vaz, presidente da Conselhia de Chaves, explicou a importância desta conferência. Nós, o Partido Socialista a nível nacional, está a implementar em todo o território várias iniciativas que possam contribuir para que o próximo programa do Partido Socialista seja um programa mais consistente, mais abrangente, mas sobretudo também mais conhecido da realidade. E nesse contexto foi decidido, no Distrito Vila Real, fazer uma iniciativa no âmbito de uns ciclos de conferências que tinham como tema central a saúde. E esta questão da saúde é uma matéria muito relevante para todos os cidadãos e, em particular, para os cidadãos do Conselho de Chaves, para os clavienses, mas também para todos que residem no Altâmega, seja nos Conselhos de Montalegre, Boticas, Valpaços. E, portanto, é muito relevante porquê? Porque, de facto, tem havido por parte da população um sentimento crescente, primeiro, de perda de serviços, de valências e de capacidade de resposta no que diz respeito ao Hospital de Chaves, e depois também, ao mesmo tempo, uma desconfiança, uma perda de confiança relativamente aos cuidados de saúde que têm vindo a ser prestados nestas unidades. E, neste contexto, entendeu-se fazer uma conferência que pudesse contar com a participação de alguns especialistas sobre saúde, mas também de alguns especialistas sobre desporto, para que pudessem, todos em conjunto, e em reflexão partilhada também pelos cidadãos que estiveram em número significativo nestas conferências e que tiveram a oportunidade de colocar questões, fazer observações e dar contributos, pudermos todos, em conjunto, apresentarmos uma proposta junto do Partido de Nível Central, no sentido de que as nossas sugestões, nossos contributos, possam ser incorporados num programa de governo que possa sair das próximas eleições legislativas. E, sobretudo, para além disso, também quisemos sensibilizar as pessoas para que a questão da saúde é uma questão que tem duas dimensões. Tem uma dimensão da gestão da saúde, que diz respeito a tudo o que deve ser feito pelos cidadãos, no que diz respeito à manutenção do seu estado de saúde, mais prática de exercício físico, melhor alimentação, um conhecimento mais específico da sua situação da doença, e, portanto, digamos que há todo um contributo muito importante por parte das pessoas que tem que ser dado, e deve ser dado porque é decisivo para que as pessoas não fiquem doentes, mas também quisemos falar a seguir na dimensão da doença, que é na gestão da doença, ou seja, como é que deve ser feita, qual é o papel que os cidadãos devem ter na gestão da sua doença, e, sobretudo, também qual é, digamos, o apor, qual é o contributo, qual é o tipo de cuidados que a população merece, por uma questão de dignidade humana, e é isso que nós queremos reivindicar. Neste contexto, no que diz respeito à resposta do Instituto de Saúde, entendemos que, respeitando aos cuidados primários, era importante que fossem conseguidos os objetivos centrais, que era que nenhum utente deixasse ter médico-família, e, ao mesmo tempo, que a acessibilidade, o tempo que as pessoas demoram a marcar as consultas junto do seu médico-família, pudesse ser substancialmente reduzido. No que diz respeito ao domínio hospitalar, o hospital, o que nós exigimos, reivindicamos, mas também acho que é o cumprimento de uma obrigação da Administração Central, é que, efetivamente, esta unidade hospitalar de Chaves, o hospital de Chaves, possa ter mais recursos e de maior qualidade no que diz respeito à urgência, e que possa também, no que diz respeito a tudo que é consulta externa das várias especialidades, ter um serviço com uma resposta equivalente, equiparada ao hospital de Vila Real. Rui Nunes, professor da Faculdade de Medicina do Porto, foi um dos oradores presentes. Há uma coisa em que não se pode mexer, é no conceito de que o Estado Social é uma enorme conquista civilizacional, do qual os portugueses e as portuguesas podem orgulhar, nomeadamente o seu sistema de saúde, ou seja, genericamente falando, o modelo que construímos ao longo dos últimos 40 anos, alicerçado na universalidade do acesso, na cuidado da cobertura, na qualidade assistencial, é o rumo certo a prosseguir. Mas, por outro lado, toda a gente sabe, e constatou-se mais uma vez hoje, que há um país a duas velocidades, portanto, com geometrias muito variáveis. Um litoral desenvolvido, com grandes centros hospitalares, muito diferenciados, muitas vezes com duplicação de unidades de saúde, e, por outro lado, um interior que carece de muitos recursos, que não têm a mesma diferenciação, ou seja, que têm sido, ao longo dos anos, e por motivos muito diferentes, relegado para um segundo plano. E isso, obviamente, não é algo do qual nos possamos orgulhar, porque, obviamente, sendo Portugal um país que quer ser moderno, desenvolvido, plural, democrático, tem que tratar todas as pessoas da mesma forma, qualquer que seja o ponto do território nacional onde se encontrem. E, por isso, é óbvio que faz todo o sentido que haja também aqui uma proposta concreta que seja levada ao Ministério da Saúde e aos futuros responsáveis do Ministério da Saúde, quaisquer que eles sejam, para que se olhe para estas zonas preteridas do Portugal profundo, de outra forma, porque são cidadãos e cidadãs de pleno direito, como quaisquer outros. Portanto, faz sentido repensarmos a política de saúde, quer no modelo organizativo, quer no modo como os profissionais de saúde são distribuídos pelo território nacional, quer nas soluções que venham a ser encontradas em parceria com o poder político eleito localmente e com as forças vivas de cada região, de modo a que os portugueses, também aqui, tenham acesso à saúde que merecem e que a Constituição prevê. José Silva, Vice-Reitor da OTAD, evidenciou a importância da atividade física na prevenção na saúde. Sim, foi essa a intervenção que eu tentei fazer lá dentro, porque a questão da saúde está muito vocacionada para as questões associadas com a prevenção e o tratamento da doença e muito poucas vezes, ou quase nunca, está associada à promoção e à manutenção da saúde, propriamente dita. Portanto, só há doença porque não há saúde. E aí o desporto é uma importância fundamental, porque as boas práticas acarretam benefícios cientificamente provados. Por último, nas conclusões finais, a Dra. Maria de Belém, pegando num artigo do Le Monde, teve a oportunidade de dizer que, se calhar, muito mais importante do que um comprimido é a prática de atividades físicas nas suas diferentes expressões que pode, como é óbvio, ter como consequência benefícios inquestionáveis para a saúde individual e para a saúde pública. Mais recursos e outro modelo organizativo são, no entender de Fernando Próspero, diretor do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar de Trasos Montes e Alto Douro, a solução para resolver os problemas nos serviços de saúde da região. Penso que falta, sobretudo, modelos organizativos e talvez uma melhor coordenação de esforços entre as várias unidades e, sobretudo, com a melhor capacidade de recursos humanos, médicos, sobretudo, felizmente médicos. Acho que é bom sempre discutir, ouvir opiniões, penso que daí com conclusões que nós podemos tirar para tentar melhorar a saúde da região. A moderação deste debate ficou a cargo de Maria de Belém Roseira. Tivemos uma tarde de trabalho muito interessante e de tudo aquilo que foi dito em relação à afirmação dos princípios, porque nós, nas nossas sociedades, vivemos em função de conceitos e conceitos que sejam partilhados e partilháveis, como é o caso daqueles que presidem a construção do Serviço Nacional de Saúde, dos desafios que ele enfrenta, dos modelos organizativos que é necessário adotar para servir adequadamente as populações e para continuar a melhorar os seus níveis de saúde, saiu daqui um grande desafio aos flavianças para que eles próprios apresentassem as soluções que, no entender deles, com critérios de execuibilidade e de noção da importância de privilegiar o interesse público, apresentassem como modelos que melhor poderiam preservar e garantir a acessibilidade destas populações a bons cuidados de saúde, a cuidados de saúde de qualidade, que o mesmo é dizer também atempados, acessíveis e em segurança, para que eles possam realmente vencer as assimetrias que hoje em dia sabemos que existem em Portugal, merced de todo um conjunto de insuficiências e de incapacidades que têm que ser vencidas porque as políticas públicas têm que ser competentes no sentido do combate àquilo que são as nossas desigualdades de base. E, portanto, penso eu que esse desafio foi algo que surgiu de muito forte e de muito presente. Houve uma participação muito intensa por parte das pessoas que estiveram a assistir a esta tarde de trabalhos. Houve, primeiro, um conjunto de intervenções excelentes, de enorme qualidade, com a constatação de que há, digamos, uma grande base de entendimento no espectro político-partidário relativamente aos valores que presidem a um Serviço Nacional de Saúde de qualidade, competente, sustentável e sensível às necessidades das pessoas. E, portanto, penso eu que saímos daqui todos muito satisfeitos, muito felizes e com este desafio apresentado às pessoas de tomarem também os seus destinos na sua mão como uma das grandes responsabilidades da cidadania que as democracias colocam ao nosso alcance. Na plateia, Tiago Caldas dá nota positiva a esta iniciativa. Foi uma iniciativa muito válida por parte do Partido Socialista, da fração do Partido Socialista de Vila Real, que trouxe, digamos assim, à sede onde existem mais problemas no que diz respeito à saúde no Alto Tâmega e Barroso, mas também no Distrito de Vila Real. E, portanto, foi um fórum em que houve contributos da parte de membros da Direção Nacional do Partido Socialista, como é a doutora Maria de Belém, mas também do Presidente da Comissão Política, o doutor Nuno Vaz, e de outros intervenientes que têm experiência quer na formulação de propostas de programas de governo e, portanto, foi muito interessante nesse sentido. E, portanto, há um grande caminho por parte deste governo, mas principalmente do próximo governo do Partido Socialista para tentar minimizar, porque é muito difícil resolver estes problemas, mas minimizar os problemas que existem na nossa região. E, por isso, é importante que, antes de que o governo seja liderado pelo Partido Socialista, que a própria estrutura consiga e as próprias estruturas nacionais possam discutir concretamente as propostas políticas e os problemas que existem no dia-a-dia dos cidadãos. Sob o tema saúde, que futuro no âmbito do ciclo de conferências agenda para a região, a Federação Distrital do PS de Vila Real debateu no passado sábado, em Chaves, questões de sustentabilidade do Estado Social e a abordagem de políticas de promoção para a saúde. Foi ainda debatido o quadro conceptual e axiológico do Serviço Nacional de Saúde, que deve servir os cidadãos de forma equitativa num contexto de fortes mudanças ao nível da pirâmide demográfica da população portuguesa. Seguiu-se o intenso debate com a intervenção de vários interlocutores da plateia que enriqueceram a sessão e a riqueza e pertenência desta abordagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho